Após uma semana marcada pelo noticiário negativo para a gestão municipal, Dória faz a primeira aparição pública depois de três dias e diz que não se afastou das ruas. O prefeito de São Paulo deu a declaração neste sábado, após a entrega de um conjunto habitacional na Vila Santa Catarina, zona sul da capital. O sábado foi o primeiro dia de agendas públicas do chefe do Executivo Municipal, desde amanhã de terça-feira. Depois disso, a cidade foi atingida por uma tempestade que matou três pessoas e a administração também sofreu duas baixas. Nesse período, a diretora do Ilume, Denise Abreu, foi exonerada, depois de escutas serem divulgadas, revelando suspeitas de propina dentro do órgão. Além disso, o comandante da GCM, Carlos Braga, se afastou para se defender de uma acusação de desvio de dinheiro público na prefeitura de Paraguaçu Paulista. Uma das marcas do mandato de Dória é a rotina de aparições públicas. Mas da tarde de terça-feira até a noite de sexta, o prefeito teve apenas eventos internos. No sábado, o prefeito disse que continua indo às ruas e lamentou pelas mortes das pessoas vitimadas pela tempestade dessa semana. Eu continuo fazendo agenda de rua. Em relação às chuvas, tivemos em três horas um volume de chuvas equivalente a praticamente um mês inteiro do mês de março. Foram chuvas muito intensas. Lamentavelmente, produziram três vítimas, uma criança e dois adultos. Nós lamentamos bastante, transmitimos solidariedade às famílias e vamos continuar a fazer os nossos programas de recuperação dos córregos. João Dória Jr. não teve agenda neste domingo. Ele deveria participar da visita às obras de um conjunto habitacional na Zona Leste. No entanto, o ministro das cidades, Alexandre Baldi, cancelou a visita que faria a capital paulista e a atividade foi suspensa. É, João Dória e Geraldo Alckmin, é bom lembrar, além dessa semana, tem só mais a próxima de trabalho, porque eles deixam o cargo provavelmente na sexta-feira, porque o dia 7 é um sábado, mas são as duas últimas semanas dos dois tucanos aqui de São Paulo, professor. É, e aí já disseram que o Brasil vai ser o país dos vices. Vice-presidente no governo, vice-governador no governo e vice-prefeito no governo. Vamos esperar que o Brasil não seja vice-campeão. Que é tudo vice, 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 vice. Agora, a eleição em São Paulo, já os primeiros sinais, e foi dito aqui desde o ano passado, para o bloco que está no poder no Palácio Bandeirantes desde 1995, é bastante preocupante, né? Os disparos do Márcio França em relação ao João Dória, do João Dória em relação ao Márcio França. O Márcio França disse que conseguiu mais partidos para apoiá-lo na eleição de outubro, vai governar com os partidos que o apoiam, ou seja, o PCdoB deve, por exemplo, segundo o Noticiário de Jornal, fazer parte do secretariado, a Secretaria de Esportes. Acho que o PCdoB virou o Partido do Lazer, era o Partido Socialismo, hoje é o Partido do Lazer. Já que é o esporte, viu, Márcio França, antes de você designar algum secretário, pergunte por Lando Silva, de uma tal de Karina. Eu posso dar os dados também, se o senhor quiser ligar para cá, eu conto a história do escândalo, sem nenhum problema, tá? Toda a história, como é que foi aqui no interior de São Paulo, Orlando Silva, que não é o cantor das multidões. Se fosse tudo bem, esse aí é perigoso, tá? Mas deixando esse pequeno detalhe de lado, a questão que se coloca é que teremos segundo turno, insisto, 2006 não teve segundo turno na eleição do governo estadual, 2010 não, 14 não, dessa vez haverá, né? Paulo Skaff é um forte candidato, se notem, ouvintes, que ele não aparece no noticiário, ele tá na moita, mas tem a estrutura da Fiesp, que é poderosíssima, a SESI, etc, né? O PT tem o Luiz Marinho, mas entre o Luiz Marinho e não tem ninguém, é a mesma coisa. O PT vai, mas vai ficar lá com uns 10% e tal, mas vai ser uma eleição muito disputada. Agora, João Dória vai ter, tem uma tarefa, a primeira tarefa dele é Hércule, é para ser muito original, é explicar para o eleitorado por que ele saiu da prefeitura antes de cumprir o mandato, tal qual ele tinha prometido. Isso não será fácil, esse trabalho de convencimento.